Comprou uma caixa acústica LG XBOOM e quer saber como conectar o seu microfone nela? Para isso, você vai precisar de um microfone, tá? E ele não vem na caixa. Depois é só ir atrás da sua caixa LG XBOOM, encontrar a entrada Mickey In e conectar o seu microfone. Agora, você já pode dar os seus recados com muito mais eficiência. Eu tenho um anúncio muito importante pra fazer. A festa acabou. Pode ir embora. Tchau! Tchau!